Sol e a Lua Porque, se dizia, completavam-se um ao outro O Sol, teimoso como sempre, nasceu resplandecente, disposto a conquistar Pensando que em qualquer rua, estaria a Lua para o abraçar Mas a Lua não apareceu e no canto do céu o sol se meteu Sozinho, triste e distante, foi cantando esta canção Lua, na minha ligação de Jumã Oh Lua, na minha ligação de Jumã Lua, na minha ligação de Jumã Oh Lua, na minha ligação... Ui, ui, ui Oh lua, não me ligas nenhuma Sol e a lua combinaram um dia o encontro Porque se dizia completavam-se um ao outro O sol teimoso como sempre nasceu resplandecendo Disposto a conquistar Pensando que em qualquer rua Estaria a lua para o abraçar Mas a lua não apareceu E no canto do céu o sol se meteu Sozinho deste distante Foi cantando esta canção Lua Lua Não me ligas nenhuma Oh lua Não me ligas nenhuma Lua Não me ligas nenhuma Oh lua Oh lua Oh lua Não me ligas Oh lua Mas a que diga Que afinal neste evento é um encontro muito especial É certo que foi Foi num apiciar Este momento E no canto do céu o sol 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 E no canto do céu o sol